Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu vou falar pra vocês hoje sobre telhado de Light Steel Frame com telha cerâmica, né? No caso foi um telhado bem simples, não foi usado nem USB como forro, né? Só como cobertura mesmo. E fica bem bacana, né? Então, o primeiro passo a se fazer é montar estrutura. Nesse caso, como vocês estão vendo aí, é feito treliças, né? E tem algumas treliças dessa, que ela é usado mais um perfil na lateral, pra aumentar a resistência dessa treliça, né? Após isso feito, é instalado ela no local, como vocês estão vendo aí na imagem, pra depois da continuidade, com os painéis que vai receber o perfil Cartola, né? Esse perfil Cartola é como se fosse a Ripa, né? Só que antes dele vem os painéis de apoio, que esses painéis é como se fossem os caibros, né? E essa obra é uma obra engenheirada, ou seja, ela já vem tudo já cortada no tamanho, é só chegar no canteiro e montar, né? No caso, o maior trabalho que temos é escolher, não, é localizar cada painel e fazer a montagem. É como vocês estão vendo, já está já com os painéis de... que seriam os caibros, né? Ele também vem em painel, cada um desses aí é um painel. E é feita a montagem e a fixação no local, né? Como vocês estão vendo aí, é muito rápido, né? Prático e fica uma estrutura muito mais leve que se usasse madeira, né? Como vocês estão vendo aí, eu tenho várias águas esse telhado. Então, a mesma coisa que você faz num telhado de madeira, é possível fazer com steel frame também, tá? Vocês viram o beiral como fica bem alinhado. Os mesmos detalhes que se usa na obra convencional, é possível usar na... Aliás, num telhado convencional, é possível usar no telhado de last steel frame, né? Esse telhado é bem bacana, ele tem várias águas. Encontros de espigão, água furtada. Usa-se uma chapa em ângulo, né? Exatamente essa vocês estão vendo na imagem aí, né? Pra poder aumentar a resistência, né? Esse é o perfil cartola, né? Que é usado como ripa. E a instalação dele, né? Ele é fixado sobre os caibros, né? Que no caso aí são os perfis, né? É feito um hangar igual se faz pra telha normal. E dá continuidade no... Que seria o ripamento, né? Nesse caso ele estaria colocando o perfil cartola, né? Pra depois vir colocar as telhas, né? É... Apoiada nesse perfil cartola. Vocês podem ver, ó. Fica muito bacana. O alinhamento fica perfeito. É... Muito, muito mais qualidade do que madeira. Porque a madeira era sempre torta. Difícil você pegar, tipo, uma sequência de madeira pra ser todas retas, né? E com o aço, não. O aço é tudo alinhado, né? O acabamento é outra coisa. E eu gostei bastante de ter feito esse telhado em light steel frame, né? Vocês podem ver de baixo, ó. Fica bem bacana. Será que ele depois foi forrado por baixo, né? Uma dica que eu dou, é... Antes de colocar o cartola, é usar a USB. Só que isso... É... O cliente tem que estar apado a situação e ele aceitar, né? É... Só que é muito importante usar a USB. Nesse caso, é... O cliente não quis usar, mas tudo bem, né? Ficou bacana também, né? Como vocês verem, ó. O beiral já com o perfil cartola, ó. Então já fica idêntico ao de madeira, né? É... A única coisa que não dá é pra ele ficar aparente. Igual o de madeira, geralmente usa madeira e fica aparente. Aí já não daria, né? Ele tem que estar... Fazer e deixar... E depois forrar por baixo, né? Ó, esse aqui é um... Um valo de água furtada, né? Que é utilizado pra depois colocar a calha. Pra vocês verem... Deixa o espaço certinho. Igual fosse de madeira, né? Aí dá continuidade ali pro lado. E aí começamos a... Colocar as telhas, né? Pode vender a telha, encaixa perfeitamente. Pessoal, é... Deixa aquele like aí pra gente aí. Quem não for inscrito no canal... É... Inscreva aí pra dar uma força aí. Pessoal, esse... Esse telhado aí... Eu... Faz tempo que eu fiz ele, né? Só que assim... É... Como na época eu não tinha o costume de... De... Fazer filmar essas coisas... Eu acabei usando as fotos que eu tirei da época, né? Precisamente pra... Passar pra vocês um pouco... É... Do que é possível fazer no Light Show Frame, né? Ou seja... Basicamente tudo que se faz numa obra convencional... É possível fazer no Light Show Frame também... Basta a criatividade do arquiteto, né? Então é isso aí pessoal... É isso aí pessoal... Pra quem... Pra quem assistiu o vídeo até aqui... Desde já eu... Eu... Agradeço, né? E... Peço pra... Pra quem foi inscrito... Ou esteja se inscrevendo... Ative o sininho... Assim você receberá notificações... Toda vez que eu enviar um novo vídeo... Valeu pessoal... Até o próximo vídeo... Até o próximo vídeo...